A vida tem três sentidos Tudo que nos pode dar A uns dá tanta riqueza A outros é só tirão A uns dá tanta riqueza A outros é só tirão Olhe a vida, olhe a vida Olhe a vida como é Entre a vida e a só vida Não sei o que a vida é Olhe a vida, olhe a vida Olhe a vida como é Esta vida é só vida Não sei o que a vida é A vida é uma ilusão Que temos no pensamento Quando chora o coração A vida é um sofrimento A vida vai variando Esta vida é de prazer O mundo já vai chorando Que a vida tem de morrer O mundo já vai chorando Que a vida tem de morrer Olhe a vida, olhe a vida Olhe a vida como é Esta vida é só vida Não sei o que a vida é Olhe a vida, olhe a vida Olhe a vida como é Esta vida é só vida Não sei o que a vida é Não sei o que a vida é Se a vida é O mundo já vai chorando Que a vida é O mundo já vai chorando O mundo já vai chorando O que é isso?